Música Fala Zorkinianos e Zorkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZorkGP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um episódio de Pocket Contest, galera Bom, velhos, e no vídeo de hoje, velho, eu vou testar um bug aí Que eu acho que umas 3 ou 4 pessoas já me falaram desse bug, tá? E eu resolvi testar esse bug, tá? O bug se consiste, você está vendo no título do vídeo Em rodar a cápsula de diamante 10 vezes, cara A cápsula de diamante aqui, deixa eu mostrar A cápsula de diamante aqui, ó Você vai rodar ela 10 vezes E depois roda mais uma vez em 280 Aí você ganha um lendário, tá galera? Esse é o bug, cara E a gente vai testar esse bug, tá? É, rapidamente, minha bateria tá acabando Então, galera, vamos torcer pra esse bug dar certo, tá? Eu ainda não fiz Fica de olho aí e vê se dá certo, cara Os caras que me falaram já falaram que fizeram 3 contas deles 2 contas deles E deu certo, tá? E a gente vai tentar fazer isso agora, tá galera? Mas primeiro, cara Dando certo ou não dando certo Eu vou gastar diamante aí Então eu peço você pra deixar o seu like, tá? E se inscrever no canal se você não for inscrito, cara Deixa o like lá Ah, compartilha com o seu amigo também Que é muito importante você compartilhar os vídeos com seus amigos Pra gente continuar crescendo aqui no YouTube Trazendo coisas melhores ainda pra vocês, tá galera? Vamos abrir aqui primeiro essa cápsula comum Ok, galera Vamos lá, velho Vamos tentar fazer esse bug agora, mano Pra gente ver se vai dar certo Cara, eu peço você na moral mesmo Vai lá, vai Dá o like, dá o like, dá o like, velho Como eu disse, é importante demais Vamos fazer o teste aqui desse bug Se consiste em roda Como eu disse, a gente roda 10 vezes Vamos roda 10 vezes aqui, ó Rodando 10 vezes Vamos ver o que a gente ganha aqui nesses 10 vezes E ganhou um Gastly É legal Se tiver uma natureza boa É legal de conseguir Ganhamos um Scyther Tá Aqui a gente não ganhou nada muito bom, não Ok? Beleza, galera O que a gente tem que fazer agora? Rodamos 10 vezes aí O bug do lendário E agora a gente faz o que? Roda uma vez de 280 Vamos rodar pra ver Será que vai dar certo, velho? Os caras deram certo Eu acho que é só comigo que não dá certo, velho Caraca, mano Que cagareira Vamos rodar mais uma vez Vai que dá certo na segunda, né? Não deu certo Não deu certo, velho É comigo mesmo, velho Essa parada é comigo Deixa eu pegar e recolher aqui Os meus prêmios de graça de cristais Aqui, ó Vamos pegar a peça de deoxi Vamos receber essas Parada aqui, ó Falta 12 aí Pra 4 mil cristais aí Depois eu vejo alguma coisa Pra me engastar ali Aí eu pego Cara, que troll, velho Porque é só comigo que não dá certo, mano Esse negócio é foda, velho É foda, velho Tem que ser comigo, velho Cara Tem que rir, mano Tem que rir mesmo Dessa parada Deixa eu colocar esse negócio aqui No meu mil Deixa eu gastar esse 10 diamante Vamos colocar mais 10 diamantes Esse diamante agora Pra gente pegar aquele resto Daquele prêmio lá, né? Aí Ok Pegamos aqui Então, galera Valeu, galera Testando aí, velho Não deu certo não, mano Os caras que me falaram aí Sei lá Ou eles estão com algum hack Ou o jogo dele tá bugado Porque pra mim não dá certo Se você quiser, galera Testar aí Testa esse bug aí, cara É porque, tipo assim Como os caras me falaram Então eu vim testar, né, velho Então testa aí você também, galera E deixa nos comentários Pra ver Se funcionou Ou não Tá, galera Com você Comigo não funcionou não, mano Testa aí E ver aí Se você consegue Beleza? Então valeu, galera Fica assim Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui Fui E aí